Fiquei o cabelo, fiquei o cabelo, o nenê da tia, o bebezinho da minha tia, vamos, um, dois, três e eu! Fiquei o cabelo,rico, copo! Fiquei o cabelo, fiquei o cabelo, cando ao gene a pele, sume do cabelo, cando ao gene a pele, Leticia Vanessa Olha que menina abusada, gente. Você é muito folgada, filha. Você é muito folgadinha. Tem um monte. Hello. Domingo passeando com a Baby.